Música Brava gente brasileira, estamos começando aqui pela sua TV Minas Brasil Mais um programa esportivo central do esporte Destacando, taça a cidade de Paracatu Neste sábado, o maior clássico do município Santana versus a Moreira No domingo pela manhã, tem o Alto do Açude Tentando aí buscar a sua primeira vitória contra o Real Sociedade Vamos falar também da quarta rodada do Campeonato Brasileiro O nosso programa recebe dois convidados de honra Um, maratonista Adilho Hernani E o outro, o pai da matéria Apresentador do programa esportivo na Rádio Vitória É o Terra Esportiva E ele está aqui, triste Choramingando, mineiramente falado Tá cabisbaixo o garoto Olha, eu vou ter que falar baixo porque ele está dormindo Qual é o seu primeiro destaque, grafite? Ou melhor, Ranieri É, tá difícil as piadinhas hoje Um abraço Douglas, Adilho Terra Seca, prazer ter você aqui Nessa integração que a gente tem feito Às vezes vai no rádio, você está aqui hoje Muito bom pra gente, diretor Vantuí e você de casa Meu primeiro destaque não vai pro Campeonato Brasileiro não Porque os times mineiros nessa rodada que passou foram muito ruins Meu primeiro destaque vai ser pra Tassa Cidade mesmo Temos o grande clássico, o maior clássico de Paracatu Que é o Amoreiras versus o Santana No Paulo Brochada, esse sábado que vai ser um jogão E também a partida do Altaçu contra o Real Que pode ajudar muito o Real na busca dessa classificação aí Vamos ver tudo que vira e vamos aguentar a piadinha Porque tá difícil Douglas Tá certo, Santa Cruz da Nacerra Ou melhor, Santa Cruz de Recife Nosso programa tem a hora de receber Pela primeira vez aqui no Central do Esporte O cara é professor, o cara é maratonista E você com essa cinturinha de ovo aí, meu amigo Dá pra ser maratonista, viu Leandro? Mas o cara é maratonista Nossa, foi na ladeira rolando Ah, tá De foda Bom tê-lo aqui, professor Adilho Obrigado pela participação aqui mais uma vez Você que vai contar, explicar como é o dia-a-dia de um maratonista É isso aí Douglas Eu agradeço o convite, a Nieri aí Eu tô aqui com um grupo muito especial de Paracatu Bem representado aí Eu tô aí numa fase de treinamento muito grande A gente tá treinando diariamente A gente tem uma planilha a ser seguida Então não é fácil o trabalho de um maratonista realmente Então eu tenho um calendário de prova aí Até final de dezembro aí Bastante provas Então não decolei da nossa conversa aqui Eu vou explicando mais sobre a maratona Sobre como você se tornar um maratonista Onde iniciar, onde começar Na verdade é isso Tá certo Dica pra todo mundo, hein gente Ele já é sócio antigo aqui do Central do Esporte Agora está na Rádio Vitória 87,9 Raimundo Terra Seca Conhecido como o pai da matéria É isso aí Douglas Mais uma vez retornando a casa Onde me sinto muito bem Diga-se de passagem Só que hoje a cabeça tá meio que inchada Porque o Galo tomou três E ao contrário dos grandes clubes de futebol brasileiro Nós precisamos, com certeza como o Rania disse Dar uma reformulada no futebol mineiro, viu? Mas é papo pra daqui a pouco Tá certo Voltando aqui o Adilio Adilio, tem algum time do coração aí? Além de maratonista, você joga um futebolzinho? Por aí? É, a gente tá aí 30 jogos invictos, né? Não precisa nem dizer qual time Olha aí, rapaz Vamos todos cantar de coração Olha aí, Lhamas Dois vascaídos aqui no estúdio, rapaz É, tem que tomar cuidado pra não cair Vou até segurar aqui O Vasco, daí tá feito Três abaixamentos em 10, 12 anos, sei lá Segurar pra não cair Mas o Vasco continua invicto em 2016 A que se deve esse esquema tático do Vasco? Principalmente ao presidente O velho Eurico Miranda Ou você acha que tem mais o dedo do professor Joaquim em terra? Sem dúvida Sem dúvida O dedo do grande estardista, digamos assim, do Vasco Que é o Eurico Miranda Mas esse Jorginho Sendo auxiliado pelo nosso querido Zinho Eles estão fazendo um trabalho no Vasco Que realmente é de se impressionar E isso muitos do futebol brasileiro Tem que copiar o que está sendo feito no Vasco da Gama Independente de estar na primeira ou na segunda divisão Mas o Vasco hoje é, com certeza Uma das grandes equipes do futebol brasileiro Olha, mas da ausência aí do Douglas Costa O meu xará que foi cortado Convocação do Kaká Muita gente cobrando aí a participação do Dene, do Vasco Na seleção Você acha que não teria chance com o garotão, não? Teria sim, inclusive Já que o Terra está falando isso Eu queria falar um pouco sobre o Jorginho Aquele tão diferencial dos técnicos brasileiros Que é o seguinte Ele é um trabalhador Ele não é esse cara mentiroso Que fica só com o livrinho na mão Tirando onda, querendo fazer pré-eleção, não Ele vai a campo Ele treina junto Ele fica com a pita aqui, ó Na boca Parou Para, arrumou Não é assim que eu quero Então ele é um cara que faz o simples E tem feito um grande trabalho no Vasco Que não é um grande elenco Mas ele pegou as peças que tem Reconheceu o que é bom de cada um E montou um bom time do Vasco A gente faz brincadeiras à parte Mas sem dúvida É um dos melhores times do Brasil hoje E em relação à seleção brasileira que você falou Ô Douglas, pelo amor de Deus O Kaká joga aonde? Joga nos Estados Unidos A seleção Eu não vejo ele jogando tem muito tempo Ah, tá certo Sinceramente Eu acho que pra jogadores como o Nenê ficar fora O Luan do Grêmio já que é pra dar chance Dá chance pra um cara novo Que tem futuro na seleção Pelo amor de Deus Tem tanto cara ficando fora da seleção Você me chama o Kaká Ah, é brincadeira Por isso que o futebol brasileiro tá do jeito que tá Tá certo Vamos falar agora da quarta rodada do campeonato brasileiro Raimundo, tem clássico em Belo Horizonte Cruzeiro vs América Quem vence o jogo? Até agora o Cruzeiro não venceu? Eu acho que essa era a hora do Cruzeiro dar uma reabilitada Eu particularmente assisti Conversei com o Renan Sobre esta partida do Cruzeiro A última 4x1 para o Santa Cruz E quero dizer o seguinte Vai jogar contra o campeão mineiro Contra um time que vem de empate Ou um time do América O Givanil tá louco pra pontuar Com vitórias na competição Tem um pontinho aí Mas eu acho que vai ser sim Com certeza Quem sabe aí Um grande jogo Para ambas as equipes Até se reabilitarem na competição Até porque o único representante de Minas Que venceu até agora Foi o Atlético, né? O América Tá com um ponto O Cruzeiro está na penúltima colocação também Com um ponto O futebol mineiro que Em nove partidas Apenas uma vitória No campeonato brasileiro O Atlético Paranaense Recebe o Figueirense Neste sábado Às 18h30 Chapecoense Versus O Santinha, hein? Olha o grafite aí Bruno Rogel Versus Grafite É aquela coisa, né Douglas? Esse a gente sabe Que tá arrebentando 37 anos de idade Mas é um cara Que tem histórico Ele jogou muito No futebol alemão O Grafite Hoje Sem dúvida Pra início de conversa Hoje tá sendo muito Esse jogador Que muitos clubes gostariam de ter O verdadeiro centroavante Entra no circuito aqui Eu acho Que é Uma brincadeira à parte Mas a Ponte Preta Quando já pensa Que vai jogar com o Flamengo Já é 3 pontos garantido A bacaca vai aprontar Pra cima do Urubu, hein? O Esporte recebe o Corinthians Às 11 horas O Vitória recebe o Galo O Galo vem de derrota Daqui a pouquinho Temos os gols aí do Galo, viu? Fluminense Ah, é o gol do Grêmio O Galo É O Galo não marcou, né? Isso Fluminense e Botafogo São Paulo Versus Palmeiras Outro clássico Santos e Inter 18h30 Aí fechando a rodada O Grêmio Que vem de vitória Enfrenta o Coritino Tá certo? O Central do Esporte Faz a sua primeira parada No próximo bloco Um bate-papo com ele O professor Tiro Hernandes Não saia daí O Central Volta já Transformar o Brasil Numa nação bilíngue O sonho está virando realidade E milhares de alunos Já vivem o inglês No seu dia a dia E o compromisso Da maior rede de idiomas do mundo Continua Em dois anos de curso Você conquista um certificado internacional Boa Wizard Oferece aulas gratuitas Para você chegar lá Aproveite Acredite Aprenda Junte-se a nós Wizard Por uma nação bilíngue Obrigada Wizard Por me ensinar inglês E me fazer chegar lá Muito bem De volta com o programa esportivo Central do Esporte Aqui pela sua TV Minas Brasil Vamos falar agora De Maratona É meu amigo Maratonista Na sua imagem Na sua cabeça Pequena Maratona Lembra muito do Vanderlei Cordeiro de Lima Maratonista Que fez história Também No Brasil Olimpíadas Na Grécia Foi Ele estava na frente Aí veio aquele padre irlandês Lá Sem vergonha E atrapalhou ele A buscar talvez Uma medalha de ouro Mas no final Foi mais interessante Por mais que ele chegou Em terceiro Ele chegou lá Comemorando Porque uma medalha olímpica Acho que é o sonho De qualquer atleta De alto nível Tá certo Agora estamos recebendo Aqui um maratonista Vamos saber Como é que é o dia a dia De um maratonista Porque o atleta Ele vive daquilo Ele tem que se sacrificar Cada dia que passa E tem que ter Uma alimentação fantástica Também Não é Pó da Maté? Sem dúvida Sem dúvida O maratonista Ele mais do que nunca Ele tem que ter Um atudo diferente Da gente Que é esse sedentário Do dia a dia Tá certo Então vamos saber Como é o dia a dia O cotidiano De um maratonista Vamos lá Antes de falar Comentar Essa palavra Do Renieri Falando aí Sobre o Vanderlei Como ele chegou lá Em terceiro colocado Comemorando O que vale A pessoa entender É o valor esportivo A pessoa Poderia ter ganhado A medalha de ouro Poderia ter sentido frustrado Mas foi lá Comemorou a medalha Em terceiro lugar Então Hoje em dia Não importa Você tá Em primeiro Segundo Você está na elite Ou não O que importa É você estar competindo Isso é o valor Do esporte Hoje em dia Então as pessoas Têm que enxergar Ah eu não vou Porque eu não vou conseguir Pegar uma premiação boa Se você for pensar Desse jeito Você não vai Fazer esporte nenhum Em outras palavras Competir é bom Ou seja Não ganhar é bom Competir é mais importante Mais importante Exatamente E falando então O dia a dia é seu Você é um atleta De alto nível Representa sempre O nosso município Foras aqui São quantas participações Em maratonas? Bom Esse ano vai ser Três participações De maratonas Eu tenho A maratona de Uberlândia Agora Dia 3 de julho Depois eu tenho A maratona da AESC Que é dia 31 de julho Em São Paulo Quantos quilômetros? 42 quilômetros E a maratona Que é o Ape Rio 4.2 Melhor eu de carro E a prova mais difícil É essa lá em Santa Catarina Que é considerada A prova mais casca grossa Do Brasil Que é lá na Serra do Rio do Raso Que é os 42 quilômetros Que é só de subida Quando vai ser essa prova? Lá em Santa Catarina Em Criciúma Serra do Rio do Raso Já no início aí? Dia 3 de setembro 3 de setembro Você vai voltar aqui Para falar dessa temperatura A temperatura ainda vai estar Bem pequena nessa região Que é uma das mais frias do Brasil Exatamente No sul do Brasil E em 2016 Você começou a competir? Porque sempre você está Postando fotos aí Nas redes sociais É Tem quem me segue aí Ver como é que é Os treinamentos diários Eu tenho um meio De estabelecer uma meta De seguir Por causa da grade Muito grande de competição Eu venho já Desde 2000 E 2013 Já competindo Então esse ano Eu tirei para Poder ter mais performance No desenvolvimento Do meu trabalho Então a gente já foi Para a meia maratona Das pontes Em Brasília Eu estava Semana passada Eu estava no Rio de Janeiro Correndo a meia maratona Do Rio de Janeiro Esse final de semana Tem a maratona do Rio de Janeiro Eu não fui Porque as inscrições Se esgotam Em minutos Rapidamente Abre lá Em segundos Já acaba Cidade do litoral O pessoal pratica exercício físico Exatamente Todo mundo E contar o dia a dia Meu é assim Como sou professor De educação física Empresário Eu mexo com assessoria esportiva Dando aula De corrida Dando aula De spinning Então é E pessoal O canal também Ali próximo a sua casa Ali na região Do centro da cidade Ali Do Jockey Club E é bacana O trabalho Que você desenvolve Lá com o pessoal Né rapaz Isso Muitos alunos É Eu tenho É um trabalho Feito com treinamento Funcional Então vai muita gente Participar ali Perto do estacionamento Calcário e Nae Que eles cederam Aquele espaço Para mim ali Para a gente não estar Utilizando o meio da rua Então a gente faz Um trabalho Assim Bacana Para o pessoal Ter a prática esportiva Que as vezes Não quer ir para a academia Que é meio chato Aí faz num ambiente Tem uma ideia aqui Você vai fazer uma matéria Para o central do esporte Essa nova modalidade Que está ganhando rumo Aí pai da materna Que é o trabalho funcional É Eu faço Você faz a matéria Eu faço Também o treinamento Funcional Mas não está tendo resultado Não Está tendo resultado O senhor está chamando ele O senhor está dizendo Que ele está igual ao Walter Não O Walter está funcionando Mas eu sou o Walter Desperado Meu mesmo Walter desperado Nós temos um compromisso Firmado aqui com você Vamos mostrar uma aula sua Está certo? Certo Mostrar a importância Da atividade física Aí Mundo Você quer um cara Apesar de estar chegando A uns 70 Mas continua em forma 70 Bondade sua 5.0 Professor A pergunta Dando um gancho Já correu na altitude? Não Na verdade não Eu já Eu ia correr sim Uma prova Que era no México Que foi cancelada E assim A gente pensar Em altitude Não Agora essa vai ser A primeira vez Que é 1420 De altitude E a gente está Treinando firme Para a gente superar Esse desafio Está certo Alguma pergunta Para ele aí Qual é o caminho Para quem quer começar Essa prática esportiva Da corrida Como você indica O começo Da pessoa Que quer ingressar No atletismo Uma pergunta boa Onde começa É através Das redes sociais Na verdade Igual por exemplo Eu vou Coloco lá No Instagram Facebook Muita gente vai Conhecendo o trabalho Da gente E vai vendo Ah tem um grupo De corrida Tem um grupo funcional Vai lá conhecer Se a gente abre a página Tem um tanto de perguntas A gente tenta responder No dia a dia Porque eu trabalho muito Chego muito tarde em casa Então às vezes Não dá muito tempo De responder imediatamente O caminho é esse É conhecer Quem trabalha na área Então como desenvolver Um trabalho Para poder pegar talento Eu simplesmente Faço uma pesquisa Com meus alunos Você tem filho Traz ele para fazer Uma aula com a gente Inclusive eu tenho Uma aluna A Marcela Jordão Ela começou O ano passado Comigo Através da mãe dela Ela fazia aula De hidroginástica comigo E eu chegando De competição Mostrando meus resultados Porque até então Onde eu trabalhava Era meu patrocinador E a gente mostrava Os resultados E ela via Aquele interesse Minha filha Gosta do atletismo Ela foi fazer Uma aula experimental Comigo Fez a aula Até hoje Ela o ano passado Foi campeão Das quatro etapas Do circuito Corrida de rua De Brasília Que é em torno De quatro Cinco mil pessoas Correndo esse circuito Ela foi em primeiro lugar Que beleza Paracatuense Paracatuense Vamos trazer Vamos marcar Uma entrevistinha com ela Para ela explicar Como é que foi O começo dela Ela vai estar falando Tudo isso Douglas Agora pegando Uma carona Um gancho Eu acho que é tão interessante O trabalho que ele está sendo feito E que está sendo divulgado Aqui no Central do Esporte Esse trabalho que você está fazendo É um trabalho que tem muitas pessoas Que às vezes estão interessadas em fazer Mas não sabe por onde começar A pergunta do Aniel Foi fantástica Aí você vai dizer Aqui Douglas Até já antecipando O endereço direitinho Onde é que você está Qual página Que aí tem muita gente Através do Central Que vai ser interessante Tá certo Aqui vamos deixar Para o terceiro E último bloco Tá certo O Central do Esporte Faz mais uma parada No próximo bloco Vamos falar da Taça Cidade De Paracatu E o bate-papo Continua com o professor Adilio Hernani Não saia daí O Central volta já Meu nome é Anny Conquistei o meu Certificado Internacional Com a Wizard And I could attend A course in New York A Anny E milhares de brasileiros Já aprenderam a falar inglês Agora é a sua vez Wizard Por uma nação bilingue I had a dream To be an exchange student In Canada And now It's possible To make this dream come true Meu nome é Alvir E com a Wizard Eu conquistei o meu Certificado Internacional E cheguei lá O Alvir E outros milhares de brasileiros Já aprenderam a falar inglês Para realizar sonhos Agora é a sua vez Venha também para a nação Da maior rede de idiomas do mundo Obrigado Wizard Por me ensinar inglês E me fazer chegar lá Wizard Por uma nação bilingue Muito bem De volta aí Com o programa esportivo Central do esporte Vamos falar agora Da Taça Cidade de Paracatu O maior clássico do município Santana versus Amoreles Essa semana Reprisamos aí Aquele programa Do dia 22 de junho de 2015 Que programação, hein, Llanos? É um programa épico, né? Contando muito do Santana E outra coisa Para esse jogo Tem a expectativa do Zelão Será que ele vai fazer o gol 100 dele Pelo Santana? É que é bom É só nas redes sociais Estar, ó, fevendo Esperando o gol 100 do Zelão Tá certo Ele é morador do Santana Acompanha o dia a dia Dos clubes aqui na cidade É radialista Já jogou no Santana Jogou no Master Do Amoreiras E aí Raimundo A pergunta que todo mundo Quer saber E quer falar para você Quem vence o jogo, Raimundo? Douglas, é difícil de falar isso Apesar Você vai ficar em cima do Bruno Novamente Eu estou dizendo que o Santana Hoje Hoje o Santana está com a pegada mais forte Independente do que acontecerá nessa partida Mas eu acho que vai ser É clássico É clássico Não existe favorito Não existe favorito Até porque Em 2015 Como você frisou muito bem O time do Santana Vencia aos 52 minutos Segundo tempo A Moreira empatou Ele ganhou os pênaltis Dentro do palco Que é o Paulo Brochado Então clássico é clássico E as dependências do Paulo Brochado Lembra? Super lotada A galera da banda de triângulo Ficou impressionada Como que se Como um clássico envolve tanta gente Tanta gente No mesmo lugar Às vezes eu costumo falar isso aqui na TV E o pessoal Os outros clubes ficam naquela Ah, mas você não pode falar isso Gente A história diz isso Você já jogou com a camisa do Santana Você sabe O maior clássico do município É Santana e a Moreira Sem dúvidas Entendeu? Não sou eu que estou dizendo Não Isso aí eu já ouvi o Evie Dizer Você O Edmau O Silvio Outras referências aí Na comunicação esportiva Aqui em nossa querida Paracatu E no domingo Tem o Alto do Açude Versus Real Sociedade Mais um jogo No Alto do Açude Em casa Precisa de vencer O Alto do Açude Que tem uma leva de meninos Do DJ Mazinho E ele sabe muito bem Que é um time envolvente Mas ao mesmo tempo Um time inexperiente Até por conta da idade É E perdeu o Bruno Jajá Perdeu o Bruno Jajá Mas tem o Filipinho Que está jogando um futebol espetacular Esse camisa 10 O cara pesa 30 quilos Depois do almoço É quase um Neymar Em 2003 2002 Mas é clássico A Moreira Perdão O Real Sociedade Precisa De um simples empate aí Para sonhar com a classificação Será um clássico interessante A taça cidade Está envolvente Rapidamente aqui Chave a Vila Mariana Real Sociedade Alto do Açude Na sua opinião Quem passa o Vila? Vila Mariana Está bem cotada Outra chave aqui Lhamas União Paracatu Amabap E Fátima Eu acho que Paracatu Deve passar isso aí Já está classificado Tem seis pontos já E tem jogado um belo futebol Tem um grande elenco É o favorito Está certo E joga O próximo compromisso do Paracatu É contra o Nossa Senhora de Fátima Que tem o Denis Omero Exato Por que o Denis Omero A pergunta vai para o empresário do Denis Omero Por que o Denis Omero não jogou o Paracatu em 2016? Douglas, existe uma série de fatores Major Elias, o David sabe quais são os fatores E aí a gente sonha para que ele em 2017 possa integrar a equipe do Paracatu Ele afinal de contas já está se preparando para isso Já deixou bem claro que poderá estar na equipe do Paracatu É um jogador que... E eleve, é professor Cuida bem da saúde do Omero É brincadeira Está bem e a gente está fazendo a cabeça para que ele possa ajudar o elenco do Paracatu É o que todo mundo fala Ele tem condições de ser titular desse time do Paracatu Esse menino é fantástico E aí a chave ser aqui Amoreiras, Santana, Chapadinho e Novo Horizonte A briga aí é Amoreiras e Santana Porque o Chapadinho depois do empate no último domingo Deu adeus Exato Douglas O Santana vai para cima do Amoreira com a possibilidade de um empate E seguir na competição É clássico a gente, costuma dizer que é clássico Mas essa chave particularmente ela está aberta, na minha opinião Tá certo Fechando aqui o bate-papo da Taça Cidade de Paracatu Neste sábado às 15h15 Tem Santana versus Amoreiras E domingo no estádio Ananias Pereira da Silva Tem Alto do Açude versus Real Sociedade E tem decisão também da Liga dos Campeões Que jogão hein Douglas Que jogão Atlético de Madrid contra o Real Madrid Real Madrid que já é 10 vezes campeão da Liga dos Campeões Vai tentar a décima primeira E o Atlético de Madrid vai tentar vencer a sua primeira vez E sendo que já chegou em duas finais Essa é a terceira Bom, meu palpite é que o Atlético de Madrid Chega mais forte do que o Real Madrid Ah, mas tem o Cristiano Ronaldo Tem, tem o Bale, tem todo mundo, a gente já sabe Só que o sistema que tem jogado O Atlético de Madrid do Simeone Vai segurar muito bem a velocidade do Real Madrid E tem um time meio iluminado também Digamos assim Venceu o Barcelona Venceu o Bairro de Munique Eu acho que está preparado Está na hora E merece esse time do Simeone Que não joga um futebol bonito Mas joga um futebol muito certo Muito correto E que merece um título pela grandeza E pelo trabalho que tem sido feito pelo Simeone nos últimos anos Está certo Um confronto direto entre Diego Simeone versus Zizou Zinedine Zidane Dois técnicos novos E se o Zidane for campeão da liga Será o primeiro técnico francês, hein? Ser campeão da liga Dos campeões Com os galácticos O time mais caro do mundo, hein? Real Madrid, hein? Eu estou com o Atlético Você está com o Atlético Você é atleticário, né? Olha, eu ia até passar os gols do Atlético Mas como o Galmo fez gol E eu sou torcedor ferreiro do Esporte Clube Internacional Não vou colocar os gols do Grêmio aqui Combinado? Beleza Então está certo Viu? Eu sou colorado Brincadeira E se eu coloco esses gols do Grêmio aqui Eu tenho certeza que a nossa audiência vai abaixar Então eu não vou colocar os gols Está mais do Grêmio, rapaz? Vamos botar o bate-papo aqui É, que é assim Mineiro até nessas horas, né? Nas horas mais difíceis que nós temos aí em frente Tem grafite aí não, né? No seu bolso Tem caneta Tem caneta Traumatizante Não use grafite, por favor Está certo Diferença de quilometragem, né? A de curto período é de 5 quilômetros, né? A maratona E aquela maratona mais pegada, mais puxada A maratona de fundo, são 4 quilômetros? Tá A prova de fundo já começa Você vai acima de 10, né? 10 quilômetros, né? Você faz 5 mil rasos Aí pra baixo é mais atletismo, velocidade Acima disso, fundo Então é prova mais longa Aí você vem Prova de 10 quilômetros Prova de 16, né? Que é 10 milhas Meia maratona, 21 quilômetros 42 quilômetros Partiu disso É ultramaratona 80, 100, então Douglas, eu perguntei Qual que é a tua especialidade? Mil metros? 5 mil metros? 42 mil metros? Minha especialidade é 42 quilômetros Meu Deus Eu posso muito prova de fundo Nosso diretor respirou fundo 42 É porque 42 quilômetros Tu acha que a gente não faz nem de bicicleta É difícil Coisa mais interessante Que rola nos bate-papo Da integração Quem corre os 42 Fala assim Quem corre 42 quilômetros Resolve todos os seus problemas Na prova Porque você vai pensando Vai pensando É muito É verdade É muito Dá pra pensar Muita coisa É pra criar problema novo Você que é dono De mais de 300 mil cabras Lá no Nordeste Dá pra pensar Pensa muito O que eu vou fazer Durante o percurso de 42 quilômetros Muita coisa É muita coisa Tadílio Estamos chegando ao fim do nosso programa Espaço aqui Sempre estará aberto Pra você divulgar O que é de melhor Que é o esporte E o Central do Esporte Não é só o futebol Não é Lianas Não mesmo É E a gente divulga tudo aqui Eu tenho certeza Que o espaço também está aberto Lá no Terra Esportiva Não é isso Sem dúvida Sem dúvida Galera do Central do Esporte Sempre As portas estão abertas Lá De segunda a sexta 11h10 Na Rádio Vitor 87.9 Nós estamos lá Fazendo toda aquela resenha Você está me devendo uma visita Doutor O que é isso Brevo está lá Diretor também Vamos estar lá Está falando Quando o galo tiver melhor Na competição Ah tá certo Então vai demorar A visita Dos membros Do Central do Esporte Viu Terra Obrigado Você é sócio antigo aqui Viu garoto Obrigado Douglas Mais uma vez Agradecendo ao nosso diretor Vanto Ides E mais uma vez Parabéns professor Por tudo que você está desempenhando Já havíamos conversado Com seu pai antes E o Adilio A gente sabe que ele é um profissional Exemplar Parabéns mesmo A cidade de Paracatu Precisa dessa Dessa iniciativa Tá certo E filma direita aí Porque ele é filho Do nosso querido Geraldinho O melhor repórter Cinematográfico Falei bem Do Noroeste de Minas Grande Geraldinho Atenciosamente conhecido Como Tchesperito Pai da Matéria Vascaíno Diga-se de passagem Vascaíno Obrigado aqui pela participação Tá certo Seus agradecimentos Isso Queria agradecer o convite Eu vantuir A gente está com uma pessoa Grande aqui no esporte É verdade Douglas Ranieri Conheço muito a mãe dele Que até me manda Vídeo de motivação Que é uma grande Que eu espero muito nela Porque ela me manda Para a força Nos dias de treino Corre mais do que o filho E queria agradecer também Meus patrocinadores Que nada disso Pode acontecer Sem eles A parceria A parceria de força Que a gente tem Academia Fênix O Johnny O Johnny A Bela Forma Pelo Leonardo 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 Próximo à Eletra Leiva ali Não O Leonardo É a Bela Forma Ali do lado Ah sim Militar Sargento Leonardo O Thiago Keller Aquele Que faz foto aí De casamento Espetacular Já esteve aqui No central do esporte O Thiago Está devendo uma visita Aqui Tem o Salgados Maná Salgados Maná Meu Deus do céu Calma aí Lhama Você está lambendo Os beijos aí Lhama Você é bullying Com o gordo Você é bullying Você é bullying Você é bullying Só que eu sou gordinho Fala aí Salgados Maná É bom mesmo Fala o Salgados Mas você Lambeu os beijos aí Tem o Sabe Estúdio Aqui do lado O Rafael Grande Rafa Exatamente A Climef Da Cileia Cileia A gente me apoia Filha do Com o pai de Agostinho Jovem lá Está certo Mais alguém Jockey Club E Terceira Onda Está certo O atual presidente O Galo Jockey Club Paracatuí Galo e o Juarez Da Semig Grande Juarez Está certo Brava gente brasileira Estamos chegando ao fim Do programa esportivo Prometendo voltar Querendo Deus Na próxima segunda-feira Tenham todos um excelente final de semana Para nós Vamos lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto